Boa noite a todos os presentes. Vamos apresentar agora um projeto intitulado como Reforma, que acontece na unidade da UNUSOCIESC de Blumenau, Santa Catarina. Esse projeto tem como objetivo a capacitação de jovens e adultos para o mercado de trabalho e também levar informação de forma geral para a comunidade. Porém, com a pandemia, nós tivemos que realizar algumas adaptações e focar muito mais em informativos que levem a comunidade geral a uma série de informações distintas. As adaptações que a gente fez nesse projeto, uma vez que a gente não pode estar presente de forma física na sociedade, foi através da divulgação de informativos através das mídias digitais, ou seja, Facebook, Instagram, WhatsApp, fazendo com que a nossa informação chegue de forma mais precisa à comunidade de forma geral. Nesse projeto intitulado Reforma, nós, este semestre, trabalhamos com os seguintes cursos. Direito, Medicina Veterinária e a Psicologia. Como que nós trabalhamos essas temáticas envolvidas nesse projeto nesse semestre? Nós pegamos uma ideia única, que seria a qual? Um condomínio, um bairro, uma quadra, que está sofrendo com a presença de cães que estão fazendo muito barulho para a sua circunvizinhança. Ou seja, por exemplo, as pessoas que estão agora trabalhando em home office ou estão nas suas casas devido à pandemia, acabam percebendo muito mais a presença desses animais e se incomodando com o som deles. Então, a gente trabalhou os três cursos tentando solucionar essa problemática e levando essas informações para a comunidade de forma geral. Dessa forma, por exemplo, o curso de Direito começou a levar informações à comunidade sobre a legislação vigente sobre essa temática, a questão de cães fazendo barulho e, de certa forma, incomodando a vizinhança. De mesma forma, com que tem leis de proteção ambiental que resguardam esses animais em algumas situações. Já o curso da Psicologia desenvolveu temáticas e informativos que buscam exatamente evitar o conflito contra a vizinhança. Ou seja, qual é a forma mais correta de fazer uma abordagem nesse contexto? O como desenvolver uma questão de política de boa vizinhança para evitar esses conflitos e conseguir resolver da melhor forma possível, muitas vezes não tendo que chegar às margens do que a gente diz da legislação ou que envolva o direito. E o curso da Medicina Veterinária buscou relacionar diretamente ao animal. Ou seja, quais será que são as raças mais indicadas para se ter um apartamento? Como que funciona o comportamento canino? Quais são os indícios de estresse que estão levando muitas vezes esses animais a ficarem vocalizando? Também desenvolvemos questões de brinquedos, pets, a partir de objetos recicláveis. Aqui é algo interessante para que as crianças que estão agora isoladas possam fazer de forma manual e também levar à comunidade uma estratégia para minimizar o impacto causado por estresse desses indivíduos de forma confinada. Então assim nós desenvolvemos temáticas totalmente distintas, sempre através de informativos e de vídeos. E agora nós vamos exemplificar como que foi um dos vídeos e trabalhos realizados pelos acadêmicos desse projeto durante esse semestre. A gente teve um... Não, o vídeo deu uma travadinha, inclusive por questão de tempo, eu vou buscar simplesmente fazer uma síntese de todo o projeto que a gente desenvolveu. Ou seja, através de materiais que as pessoas têm em casa, esse vídeo exemplifica como que se pode se realizar brinquedos e formas desestressantes a esses indivíduos. Então a gente desenvolveu várias temáticas e vídeos relacionados a isso para poder minimizar o impacto e também levar a informação à comunidade de forma geral. Então fica o nosso agradecimento de todos os componentes do projeto Reforma, realizado durante esse semestre de 2021 barra 1. E fica aqui o nosso muito obrigado.